Bom dia para você que acompanha o nosso canal Bilhar El Condor, seja muito bem vindo a conhecer um pouquinho da nossa loja. Hoje vamos falar de três mesas em específico, duas delas personalizadas e uma delas um pouco mais tradicional mas ainda assim com uma personalidade incrível. Nós temos dois cenários de madeira maciça, aqui a gente consegue mostrar os veios da madeira, a diferença da qualidade da madeira e principalmente quinas um pouquinho mais arredondadas. Essa cor aqui eu acho maravilhosa, é uma cor puxada para o vinho, para o vermelho, com pés quadrados, assim como a do lado, que já é de uma madeira um pouco mais nobre, conhecida também como jequitibá rosa. Mais uma vez a gente nota que aqui é sem brilho e aqui com semibrilho. Veja a diferença, cantos mais arredondados e personalizada do jeito que o nosso cliente pede. Perceba a diferença laranja, preto, combinando com jequitibá rosa, redinhas pretas, redinhas brancas. Nós temos esse cenário, da maneira que você preferir a gente personaliza para você. E aí por último, mais ao fundo, nós encontramos o Todo Poderoso Timão, o time do seu coração, você quiser, aqui a gente faz para você também. Essa daqui já é em MDF, brilhante, você vê a diferença e as quinas são um pouquinho mais acentuadas, são quinas retas. O MDF não dá o acabamento de cantos arredondados. Pois bem, fora o que a gente tem a pronta entrega, se você preferir uma não tão personalizada, no formato tradicional, aqui na Bilhara ao Condor você encontra. Seja muito bem-vindo a conhecer a nossa loja. Ficamos aqui na Avenida Rui Rodrigues e a gente tem tudo o que você precisa, desde tambores, banquetas, tacos, mesas, decoração em geral. Bilhara ao Condor, tudo o que você precisa, você encontra aqui. Desde o seu cooler, mesa de jantar, mesas à pronta entrega, taco, taco personalizado, tambores, a mesa de jantar aqui, olha que beleza. Aceitamos PicPay também, viu gente? Sejam bem-vindos e venham. Mais uma personalizada, ó, que estamos terminando. Seja qual for a personalização da sua moto, carro, decoração em geral, o que você precisar, se a gente não tiver pronta entrega, a gente faz pra você. Em qual lugar do mundo você vai encontrar tanta coisa pra sua diversão? Nós temos acessórios em geral para sinuca, troféus pro seu campeonato, tacos personalizados do seu time do coração, mesa de pingue-pongue, a gente tem o Joe, a gente tem mais taco personalizado, a gente tem coisas à pronta entrega pra fazer pra você ir confeccionar aqui, mesa de pimbolim, de todos os modelos, madeira maciça, mais aqui de MDF e mais uma vez os tacos personalizados, mesa sendo construídas e efetuadas pra você e a nossa equipe aqui, aguardando você pra te atender. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Mais pimbolim também, esse daqui de madeira maciça pintado de preto, tecidos de todas as cores, tacos personalizados, seja lá o que você procura sobre jogos de salão aqui ao seu paraíso, seja bem-vindo. E esse é o nosso time.